A maioria dos dinamarqueses votou a favor de ingressar na política de defesa da União Europeia após 30 anos de exceção. Com 97% dos votos contados, as urnas apontavam uma aprovação de quase 67% dos participantes do referendo. A primeira-ministra, Matt Frederiksen, comemorou o resultado. Esta noite, a Dinamarca enviou um sinal muito importante aos nossos aliados na Europa e na OTAN e a Putin. Estamos mostrando que quando Putin invade um país livre e ameaça a estabilidade na Europa, nós outros nos unimos. Para a primeira-ministra, o início da invasão russa à Ucrânia marca um momento de virada na política europeia. Havia uma Europa antes de 24 de fevereiro, antes da invasão russa e a outra Europa depois. Quando as ameaças às liberdades estão às portas da Europa e há novamente uma guerra em nosso continente, então você não pode ser neutro. Portanto, as pessoas livres e o mundo inteiro se levantaram em protesto. Membro do Bloco Comunitário desde 1972, a Dinamarca permaneceu à margem da política de defesa europeia por 30 anos, após rejeitar o Tratado de Maastricht em 1992 no primeiro sinal de euroceticismo. Em outro referendo no ano 2000, os dinamarqueses também optaram por ficar de fora da zona do euro. Em 2015, em nova votação, o país optou por não participar da política europeia de assuntos internos e justiça. Obrigado.